Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo, nesse vídeo aqui vamos tá fazendo a caixa pra 2 de 15, beleza? Vai ser usado o AK 6.0 nela, é a caixa reduzida da Saveiro, se você tiver interesse no projeto sai 70 reais Só chamar no Instagram ou no WhatsApp, fechou? Então bora começar mais um vídeo Bom rapaziada, já cortei as peças, tá aqui tudo cortado, certo? Aqui é o reforço do duto, essas daqui são o duto, cadê as peças que é o duto? É, essas daqui são os dutos Bom, o negócio tem que ficar atento, eu vou usar aqui o jig que eu já fiz, já mostrei pra vocês em outros vídeos Até no vídeo passado mesmo, troquei o disco também da máquina, pra cortar melhor Essa peça aqui, eu corto primeiro em 90 graus E ela tem que estar no esquadro perfeito Porque se você passar aqui, ó E ela não estiver no esquadro Vai ficar cagado, beleza? Ficar errado O disco Quanto mais amolado ele tiver pra passar aqui, melhor Força menos a máquina E um cuidado que você toma, ó Sempre pra frente, só a máquina que vai ao contrário, assim, ó Sempre pra cá Não põe nesse sentido Parece bobo, mas quando eu fui a primeira máquina, eu pus nesse sentido Guspi a madeira, assim, ó É perigoso Então assim, que vai forçar pra baixo, ela Beleza? Eu troquei o disco Eu tinha mandado amolar esse e aquele Agora eu coloquei aquele que foi o outro Esse daqui já Dá pra usar, mas aí Não tá tão afiado Prefiri trocar pra passar aqui E aqui, ó Tem um anelzinho O cara perdeu Que amolou Então, se eu não tivesse do outro disco Eu já tinha perdido já o disco, né? Porque não tem onde arrumar esse anel Se encontrar um vinho Então fica atento com isso Voltar no esquadro Vou pôr esse negócio no lugar aqui E passar as peças As outras eu já cortei todas Depois a gente já começa a montar o quadrado Beleza? Tá aqui, ó A parte de baixo A parte de baixo A parte de cima Esse daqui é o fundo Não é desse tamanho Beleza? Tem que fazer um corte Que ainda eu deixo por último E as laterais São aquelas partes ali Essas daqui Fechou? Então qualquer dúvida Você deixa aí no comentário Vou começar a cortar aqui já Pra adiantar Bom, vou cortar agora o círculo dos alto-falantes Certo? Aqui Já cortou o duto Eu tinha cometido um erro Só que tipo Nada que não desse pra consertar É... Deixa eu mostrar aqui Vocês estão vendo que essas duas partes aqui são maiores? Eu tinha cortado quatro maiores e duas menores Ao contrário É duas maiores e quatro menores Na hora de montar o duto Eu vou mostrar pra vocês Vocês vão entender Mas coisa boba Fácil de consertar Só tive que diminuir a peça um pouco Agora aqui eu vou cortar o círculo dos alto-falantes Já achei o centro, ó No caso Tipo assim Daqui pra cá Dá 41.8 E daqui pra cá dá 40 Só que Aqui em cima vai uma madeira assim, ó Aqui, ó Que é o duto, certo? Eu vou fazer os cortes ainda, lógico Então fica com 40 por 40 Aí esse furinho eu fiz 20 por 20 É o meio Agora eu vou fazer o círculo Vou falar antes de 15 Eu já sei que é essa medida aqui, ó Eu vou pôr o parafuso aqui Certo? Vou colocar o parafuso aqui E ela Seguindo Deixa eu mostrar pra vocês aqui Mais fácil, né? Vou quebrar a cabeça Vamos localizar um parafusinho Aqui Vou pôr ele aqui, ó Vou parafusar, lógico Aí, ó Encosta aqui E só vem girando, ó Vai cortar 36 Que é o falante de 15 polegadas Aqui, se eu não me engano Era para o Twitter Certo? Era o furo para o Twitter E já estava na medida Ou, minto Eu acho que era para o médio de 10 polegadas É, estou falando errado Não, é o Twitter não Médio de 10 polegadas Esse furo aqui Certo? Para fazer o anel dele Então, beleza Depois, quando eu quiser o de 8 Eu vou achar onde é o furo Falante de 12 Só o de 18 Que eu tenho que trocar essa réguinha aqui Essa é a que veio na máquina Beleza? Mas tem um Tem como você fazer um jig Que é uma peça de madeira fina Você parafusando esses quatro pontos Certo? E faz os furinhos Aí você vai achar Onde cortar Então, agora eu só vou Fazer esse corte E montar 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 A parte do quadrado da caixa Fechou? Vou gravar daquele modo rapidão E já volto Bom, coloquei a trava da caixa aqui Beleza? Tudo certinho Infelizmente quebrou Uma eu tive que fazer Cadê a que quebrou? Tá aqui Ela quebrou porque O corte que eu fiz A madeira Tava entrando Meio apertado Aí quebrou Tem que entrar a madeira aqui Certo? Assim Eu fiz outro Aqui, se reparar Desse lado Tá de um jeito Desse tá do outro Esse é o lado do duto Certo? Para não Atrapalhar nada O duto lá Eu faço mais em ângulo Aqui Que é o esquema Que tá aqui Então toma cuidado Aqui é o manual Para você montar a caixa Beleza? Se você quiser o projeto dela Que custa R$70 Te manda em PDF Com todas as medidas Não tem como você errar Aí no caso Se tiver dúvida Se assistir esse vídeo Você vai conseguir montar Você faz o corte mais assim Do lado do duto Beleza? Se você quiser montar o duto Para cá Beleza? Monta no meio Fechou? Então É isso aí Agora eu vou colocar O anel do alto-falante Vou fazer o corte aqui Você pode reparar Que aqui e aqui Tá igual E aqui tá maior Porque aqui vai o duto Vou pegar uma madeirinha Na verdade ele vai assim Só que não é esse pedaço É o que é mais largo Certo? Esse daqui vai aqui Mais ou menos aqui assim Ah, deu para entender né? Vai aqui Já mostrei nos outros vídeos Montando também Então agora Eu vou pegar Vou colocar O anel lá Lógico Primeiro eu vou cortar aqui No projeto Tem a medida certinho Essa medida aqui Até aqui Até aqui Vai fazer o triângulo E passar a máquina Fechou? Então deixa eu fazer rapidinho E a gente já volta novamente Combinado? Bom Tô pondo o reforço da caixa Nesse vídeo Tô fazendo de outro jeito Agora eu tô pondo os reforços aqui Por quê? Depois que o duto Tiver montado Se eu fizesse Igual eu fiz no outro vídeo Como um duto É de frente pro outro Não tem como Eu parafusar De lá pra cá Entendeu? Ficou assim ó Vou pegar outra madeira aqui Vai ter outra aqui Certo? Aí se o duto Já tivesse aqui Como é que eu vou Pôr a chave aqui ó Pra parafusar Só o começo Eu ia conseguir Então pra ficar melhor Mais reforçado Eu vou pôr primeiro O reforço dos dutos Na caixa Depois eu vou pôr o duto Em cima Entendeu? Simples de entender Aqui eu cortei a madeira Com a distância que eu quero Vou encaixar aqui ó Lá no fundo E aqui ó Eu encosto Vamo aí Com a mão só Tô Atrapalha Ô meu Deus Aqui Com a mão só Foda Aí Pronto Foda aqui Pronto aí ó Tá vendo? Aí eu alinho com ela aqui ó Já risquei já Fiz os risquinhos Vou furar Parafuso tudo Fechou? Depois eu pego O duto Esse aqui É o que é maior Esse Certo? Ele vai assim ó Não Deixa eu ver Assim Aí eu vou alinhar ele lá embaixo Com a madeira lá de baixo Certo? Aí tá alinhado E pronto Agora tá no esquema Entendeu? Aí eu termino de montar aqui ó Vai cair Vamos fazer E depois vocês vão ver Mas não tem erro né Deu pra entender como funciona Assim eu acho que é até mais rápido E mais fácil Combinado? Então vou Montar aqui Aí daqui ó Eu parafuso desguei assim O lado de cá Beleza? Então vou fazer aqui Vou montar os dutos Vou pôr pra gravar daquele jeito Rapidão aí Pra Pra vocês assistirem Bom rapaziada Tá aí ó Como ficou a caixa Beleza? Eu tive que adiantar ela É... Porque uma Não filmei muito Porque esse celular Deu problema na câmera E pra vocês não ficarem Sem vídeo Eu já vou postar ele Certo? Mas deu pra aprender Bastante coisa aí né Lembrando Projeto da caixa É 70 reais Hoje Quando vai tá? 2024 2024 Mês 1 Mês 2 Mês 2 Dia 5 Né? A data desse vídeo aqui Tá a 15 reais Pra fazer uma caixa dessa crua Beleza? Achou caro Tem quem faz mais barato Achou barato É o meu preço Combinado? Então Caso tenha interesse na caixa Ou no projeto Projeto 70 reais Aí Vocês vão ver ela tocando Certo? Próximo passo aí Pintura Combinado rapaziada? Então Deixe seu joinha Inscreve no canal Qualquer dúvida Chama a nós Quem tá no Instagram